Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? RafaXMilk aqui. No vídeo de hoje vamos ver mais uma conta de um membro de categoria 2 do canal do Rafão, um membro da vez aí, o Clayton, com a conta Sword Baba Yaga. Por falar em Sword aí, vamos analisar as espadas dele, ver cartas, personagens, CTPs aí, tentar ajudar o nosso amigão a progredir no Mario Future Fight. Por isso eu vou humildemente pedir pra vocês, deixa o like no vídeo e se inscrevam no canal pra mais conteúdo, beleza? Beleza, ok? Vamos começar aqui vendo as espadas, né? Nada mais justo. Vamos lá. 4, 5, 5, 4, 5, 4. Boa, mano. O seu deck aqui de espadas tá bem igual a conta que eu analisei agora há pouco, mano. Muito top, mano. 33% aqui, né? Com equilíbrio de ataque, né? Isso aí, mano. Parabéns. E a minha dica vai ser a mesma, né? Não tem muito segredo a partir daqui, mano. É você começar a juntar aí espadas com 3 ou mais. E a partir dessas espadas que tiver 3, né? Você começa a usar runas, né? O seletor de runas específicas que consegue na batalha de outro mundo, tá? A partir de 3. Você faz o esquema lá de combinar runas automaticamente. Combina, vai, umas 15 espadas de 1 estrela. Depois dessas de 1 estrela, você combina novamente, né? Aí as que tiver duas runas igual, você vai salvando. Vai repetindo isso até conseguir umas 10 ou mais aí de 2, né? Aí você coloca combinar de novo essa sobrevivência. E por aí vai. Você vai salvando até conseguir algumas de 3. Essas de 3 aí já dá pra ir usando os seletores. Tá bom? E também outra coisa que eu vou repetir aqui. Deixa eu ver aqui se você tem... Você ali é da aliança Sword, né? Sword aí é bem famosa por curtir Bax, né? Você já tem aqui, ó, dano causado ali inígena, né? Já fica de olho nisso, né? Legal. É ficar de olho nisso mesmo. Ainda bem que você já tem... Já foi atrás aí já disso, né? Sempre ficar aí de olho no bagulho de... Também de dano contra alienígena. Ajuda muito nos modos PVE, né? Então... Parabéns aí, mano. Você tá, ó... Espadudo, hein, mano? Vai mexer. Rapaz, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se mostra aqui o dano total. Vou mostrar aqui, né? Tanto status aqui, né? Aumento do dano causado ali inígena. Mostra aqui, né? Devia somar. É igual, né? Não soma, né? É bacana, mano. Vamos ver aqui as cartas. Ficou louco, mano. Ficou louco. Vou aproveitar que a Gwen aí tá pedindo pra vocês se inscreverem no meu canal. Deixa eu ver se você tem alguma carta premium aqui que dá pra usar, né? Você tem uma do... Do Pantera no inventário, né? Tem duas da Luna também. Essas da Luna aí... Dá pra você já... Você já olhou os status dela já? Você já registrou lá na coleção? Pode desmontar, pode transformar elas em combustível, tá? Não tem problema, não. Eu vou falar a verdade. Você tem aquela carta ali do Cable? Cable não, do Pantera? Mas não vai ser melhor que esse deck aqui não, mano. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ataque total aqui azul, HP. HP aqui também. Ativação. Ataque físico, energia nível 7. Tempo de recarga, HP aqui também. Rapaz. Você realmente precisa da minha análise? Ativação, nível 6. Só o ataque aqui, que não tá azul, né? Mas tá ataque total. Também, ó. Rapaz. Realmente precisa da minha análise, mano. Aos dois ataques aqui também, rapaz. Olha isso, mano. Bom HP, bom ataque. A perfuração ali que tá 22, né? Mas é pouca coisa, mano. Né? Pra você tentar perder aqui esse ataque verde, você tem que juntar no mínimo aí umas 10. prêmio, tá ligado? Pra não correr o risco, né? Legal, mano. Caramba, não tem nem o que falar aqui, mano. Tem nem o que falar. Você tá trabalhando numa... do inventário lá, né? Talvez aquela do inventário seu tá bem mais... Tá tentando... Tá fazendo a tática de, por exemplo, você deixar essa equipada, né? Aí você trabalha em uma no inventário, né? Ela já tem, ó. Uma, duas, três, quatro estrelas azul, né? Eu não sei como é que tá os status dela. Ah não, tá vendo ali, ó. Eu tô vendo. Eu acho que você tá fazendo isso, né? É o esquema, mano. Você chegou no pico do Himalaia. Vai subir pra onde, né? A maneira de subir é trabalhando em cartas no inventário, né? Mas, ó. Três cartas aqui eu nunca removeria do meu deck. Essas três... Quatro cartas, né? Quatro aqui, né? Parabéns, mano. Trabalhando no inventário aquela lá mesmo, né? Só sorrir, né? Muito ataque total você tem. Tá bem roletado. E tem aqui esse porénzinho. Essa estrela palmeirense aqui, né? Aqui... Juntar várias premium e tentar roletar isso daqui. Não tem... É chato fazer isso, né, mano? Rapaz. Trabalhar em carta equipada é chato, né? O mais chato ainda é roletar ataque total de outra cor que não é azul, né? Morder os dentes, né, mano? Sabe o que você pode fazer? Ao mesmo tempo que você roleta esse ataque total aqui você pode ir roletando aqui e vai o segundo status aqui também, entendeu? Pra tentar pegar HP azul, entendeu? Ao mesmo tempo que você pega um você vai atrás do outro. Pra você não ficar desperdiçando, entendeu? Mais roletado. Você segura aqui o penúltimo. E o primeiro aqui, né? Esses três aqui roletam os outros, né? Pra pegar HP. Se bem que o primeiro aqui não importa esquiva, né? Talvez ajuda. Mas o HP aqui vai ajudar mais. No seu caso, o seu Dai queria ficar ainda mais equilibrado, né? Legal, mano. Muito bom mesmo, hein? Parabéns aí, hein? Aqui os personagens. Seis, seis, nove, doze T4, mano. Ô, louco, mano. Pessoal, pede análise, mas eu tô quase pedindo análise pra esse cara, né? Pra minha conta. Ó, tem... Deixa eu ver o que tem no inventário. Tem o Mega T2, bilhete seis estrela, né? Bilhete de traje. Um monte de bilhete oculto. Eu usava esses bilhetes tudo aí, meu filho. Tem uns Fúria. Quer dizer, tem um julgamento. Um julgamento normal. Dois julgamentos normal. Um reforjado. Dois regeneração. Apoção, energia. E você tem o artefato seis estrela do conflito, mano. Tem que equipar essa bagaça aí, hein, mano? Tem do Volvs também. Quatro estrela. Todos ali é meio irrelevante, né? Lá, dando muito pouquinho. É agora que eu tô lendo aqui o seu comentário. Você tá falando. Tá trabalhando nessa carta pra colocar no lugar da do Cable, né? Não tinha visto só a imagem. Não tinha visto a mensagem ali, né? Entendi. Então, eu falei bateu com o seu pensamento, né? Mano. Não fala nada. Eu só vou clicar, tá? Clicar. Clicar. Clicar eu gosto de clicar. Clicar é legal. É legal clicar? Rapaz do céu, mano. O que os caras estão fazendo, mano? Eu tenho aqui. Você... Tenho certeza aí que você removeu o CTP dele e deu pra alguém, né? Tadinho. Ficou com os restos. Nossa, o Venom. Consigo até imaginar você removendo tudo da Gwen. Não removeu tudo, não, né? Porque não dá, né? Mas passando aqui pra Luna, né? Aí, óbvio. Eu tenho um artefato com a 4-estrela dele, né? Rapaz. Deixa eu ver aqui o seu conflito. Você tem ele? Não tem conflito? Não, né? A gente vê a Psylocke e não tem ele, né? Rapaz, esse artefato aí do conflito. Deixa eu só ver qual que é o bônus desse artefato aí, né? Eu nunca consigo filtrar aqui pelo que eu quero, mano. Nunca consigo filtrar aqui. Às vezes é chato achar artefato, né? Eu sei que vai estar aqui do conflito. Tem evidência. Mas, por exemplo, se eu fosse procurar, vai do Homem de Ferro, tá ligado? achar aqui é meio chato, entendeu? É uma recuperaçãozinha de vida, mano. Rapaz, esse maluco aqui na batalha de outro mundo com autoridade reforjado e esse artefato aí que aposentava a Vespa, mano. Considera upar ele, tá? Aqui atrás dele. Eu acho que se a Psylocke aí ganhar um T4, você vai atrás dela, né? Você curte Bax, Bal, você não tem Aurora, né? Dando uns mutante feminino aí. Energia pra você, né? Você deve usar a Jean Grey, né? Você deve quebrar o galho com a Jean Grey, né? Então pegando a Psylocke vindo a AT4 derrubando ela aí por consequência vai acabar conseguindo o pai e o conflito, né? Você dá esse artefato pra ele. Por enquanto vai guardando, tá? Uma coisa aqui. Tem algum de 6 equipado artefato de 6. Faz diferença, mano. Se roletar pro instinto certo alguns artefatos vai tipo do Adam, tá ligado? A recuperação de vida fica monstra, mano. Se eu não me engano do Cable também fica muito bom o artefato dele, né? Os artefatos ficam muito bons upados, né? Você tem uns julgamentos aí legal, né? Forja o do Miles, mano. Faz. Esse é o Miles vontade de julgamento, mano. Ele é tão bom, o Miles, mano. Muito bom. Tá de novo. Eu acho que você não precisa, né, mano? Tô falando pra o Paquist nem precisa, mano. Rapaz. O que mais você tem aqui? Você tem umas bênçãos aí, né? Eu nunca fui fã de torrar todas as bênçãos num personagem só. Sabe? A Luna foi minha única exceção. mas eu nunca fui fã, não. Porque às vezes precisa remover e fica mais barato, né? Mano, não sei nem o que recomendar aqui, mano. Depois reforjar aqui o da Sharon porque isso é energia que você tem no inventário, né? Você tem dois você tem dois julgamentos dá pra dar um julgamento só pro Miles, né? Tem dois regeneração. Você deve usar pra tentar você deve usar eles pra tentar pegar brilhante Fúria, né? Olha, eu vou ser sincero, mano. Eu acho que tentar brilhante eu acho que é perda de CTP, mano. Eu acho que eu nunca mais vou tentar fazer CTP brilhante, não. É muito desperdício de material. A não ser que seja tipo, vai cinco transcendência cinco paciência, sabe? Aí você desperdiçar autoridade, destruição eu acho que não vale a pena, mano. Posso estar enganado, né? Não sei, né? Talvez porque eu criei conteúdo e eu preciso upar muito personagem, né? Mano. Não acho que não, mano. Tô só perdendo tempo aqui, tá? Tô comendo tempo aqui. Ok, você deve estar se preparando pra upar ele pro T4 também, né? Ele seria uma boa, tá? Ele seria um bom T4 pra você. Tem um ótimo T4, ó. Não curte PVP? Eu não sei, né? Esse Wolverine T4 aqui seria uma delicinha, mano. Tem um Carniça, né? O Wolverine é um Carniça 2.0. Esse Regen aí reforjado tá bom no conflito. Seria bom também no Gore, mas você já tem no Gore já, né? No Mirian também fica bom reforjado, regeneração, tá? Mano. Vou tirar uma coisa aqui a sua Wave. Cadê a sua Wave? Eu ia falar pra você tirar alguma percepção dela pra Raposa que aproveita mais na Luna, né? É Raposa? Então, né? e a Raposa tem ela tá aqui pra ficar fora de ordem essa bagaça fica ele aqui né? E aqui fica os outros Velocidade 70 mas tem muito que falar pra você aqui não, mano. Você vem de conta aqui embaixo deixa eu ver quem que você não pôr, né? Mar 60 tudo é, mano. Paz tentando achar alguma coisa aqui mas todos os metros todos os trás você tem tudo aí até pra bufadinha aqui você tem até quem não precisa tá upado se deu o trabalho de equipar pelo menos um Mini Fúria até equipou Percepção aqui no Mistério pra ir ficar no lugar do Cyclops Ah não, mano. Só tem a agradecer só pelo menos categoria 2 tá? É talvez aí considerar só o Volvs pra PVP né? Xeron aí pegar o Traj novo dela Miles também reforjar isso aí, mano. tá? Você me perdoa, mano mas é que tipo assim eu não tenho muito o que falar só olhar mesmo, tá? Eu tenho eu que tenho que agradecer aí pelo membro, tá? Obrigado pelo apoio do canal do Rafão e a você que assistiu o vídeo até o final deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra ver todos os inscritos todos os membros do canal do Rafão todos os membros de categoria máxima muito obrigado por tudo até mais tchau 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 tchau